Oi amigos, meu nome é Lucas Vieira, mais um vídeo aqui da nossa série Informações sobre Medicamentos Beleza? E dessa vez falaremos sobre o Fenzol Pasta Equina Já capricha no like, se inscreve no canal e divulga com os seus amigos aí pra fortalecer Obrigado! Bom amigos, voltamos aqui, certo? O Fenzol é esse medicamento aqui, certo? Esse vermífugo, beleza? É um vermífugo aqui que eu particularmente nunca utilizei na tropa, certo? Vi a primeira vez, a última vez agora que eu fui na tropa Comprei duas, certo? Uma pra deixar guardada que é justamente pra esse momento aqui, pra gravar vídeo E a outra foi o vermífugo que eu apliquei na nossa erva cristal Certo? Ele é da marca Agener União A gente fala assim de saúde animal Certo? É um vermífugo que, pelo que eu pesquisei, galera É muito bom, por sinal Certo? E o seguinte, galera Ele é a base de Fembendazol, certo? Dessa substância É um anti-elmífugo É o ser vermífugo indicado para equinos no geral No caso, cavalo, égua, potros, potras, jumento, jumenta, burro, mula Entendeu? Todos esses animais Combatendo parasitas adultos E também servem como Ovicida E como larvicida Ou seja, os ovos dos parasitas Ele combate E combate também as larvas Ou seja, os parasitas que ainda não são adultos Ele também combate Entendeu? Pode ser administrado, no caso, em qualquer classe de animais Ou seja, em qualquer fase da vida do animal Potro, potra, garanhão em reprodução Égua em reprodução Égua gestante Égua lactante Animal solteiro Castrado Todo tipo de classe de animais Ele pode ser administrado Beleza? E também um diferencial nele, galera Que em muitos vermífugos a gente não vê Certo? É que esse vermífugo aqui O fezol pasta Dá para ser utilizado em animais Que não estão em jejum Ou seja, porque muitos vermífugos Indicam da gente fazer o que? Prende um animal Se caça um animal de pasta Deixa algumas horas ele preso Para o trabalho digestivo esvaziar Entendeu? E aí depois fornece o vermífugo Deixa um tempinho ele sem se alimentar Se beber água, sem nada Para o vermífugo fazer um pouco de efeito E depois aí solta No caso de animal de baia Não pode dar alimento Nem deixar beber água Nem nada Antes e um tempinho depois De ele ser vermifugado Entendeu? Então essa pasta tem esse diferencial Mesmo o animal tendo se alimentado Mesmo o animal tenha bebido água Entendeu? Você pode estar administrando ele Entendeu? Facilita bastante a questão de animais Que ficam a pasta Que você não tem como controlar Para não ter que prender o animal E deixar ele preso Alguma coisa Conforme a gente sabe Que emagrece com facilidade Entendeu? Então aí para não ter esse problema Feisopato Deve ter alguma outra Que seja esse mesmo esquema Mas por enquanto Foi a primeira que eu conheci Foi o feisopato Entendeu? Essa daqui no caso do vídeo Não há efeito colateral Também galera Em administrar ele desse jeito A não ser que Você deu uma super dosagem Alguma coisa Você seguindo O que vem escrito Na bula dele Ou O que o médico veterinário indicar Não vai ter problema Entendeu? Esse vermifigo aqui Beleza? Então como eu falei para vocês Eu apliquei ele em cristal Certo? Um vermifigo aqui Que eu comprei Na faixa de uns 11 reais Que estava Parece 11 ou foi 12 Um negócio assim O cara fez a 10 reais Cada vermifigo Entendeu? Um valor Acessivo Beleza? Para todo mundo aí Acredito Certo? E por ter esse diferencial De não ter efeito colateral De não ter Problema com nenhuma classe De poder aplicar Sem dar jejum ao animal Eu acho que É uma escolha muito bacana Certo? Esse vermifigo aqui E fora o diferencial De combater Vermes adultos Vermes jovens E ovos Dos parasitas também Acho que Por ter esse diferencial Ele é um vermifigo De uma excelente escolha Para estar vermifugando aí A tropa Certo? Sempre diversificando A base A substância base No caso Entendeu? Sempre diversificando E tal Para não ter erro De estar criando resistência Na tropa Beleza? Então Basicamente saiu o vídeo Espero que tenham gostado Certo? Já deixa o like aí Já se inscreve no canal Já ativa as notificações Quem não tiver Ativa as notificações ainda Beleza? Compartilha com os amigos aí Também outra coisa Eu vou estar deixando Aqui embaixo Eu acho Não sei onde vai aparecer Mas enfim Por aqui nessa parte de baixo Vai aparecer Nossas redes sociais E meu whatsapp Mas eu vou estar deixando Na descrição do vídeo também Beleza? E qualquer coisa aí Deixa nos comentários Medicamentos Que vocês querem Informações Entendeu? Ideia de vídeo Alguma coisa Que eu sempre vou estar fazendo Aqui para atender a todos Beleza? Então É isso aí Obrigado pelo apoio De todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Aí galera Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri